Esse é o time titular aí da Ponte Preta. Agora sim começou o Walter Rui. Agora com a Pinto e tudo. É futebol feminino, é campeonato brasileiro de futebol feminino, como eu disse. Não temos direitos da imagem, mas depois a gente vai postar os melhores momentos aí. E esse início de campeonato é sempre importante pontuar, né? E lá vem o Minas, bateu, segurou tranquilo, a goleira Gabi, é mais aí. No início de campeonato, porque chega no final e esse ponto faz tanta falta, Juliano. E tá todo mundo com o pé no frio no início de campeonato. E lá vem o Minas. Gol! É do Minas! Catrine, camisa 10 do Minas. É, agora tava bem posicionada a zaga da ponte, viu? Mas o Minas insiste. Vai bater no gol. Gol! É do Minas! E foi ela novamente, Walter, a Catrine. Insiste, lá vem a Jéssica. Opa, chegou no carrinho duro ali, tirou bonito. Olha o gol do Minas! Olha o gol do Minas! Aí ficou fácil! Gol! É do Minas! E lá vem o Minas! Quem sabe agora, olha o gol do Minas! Ela tentou a Jéssica. Ela tentou a Catrine, não. Ali a Fálimon sobrou. Ah, não. Não acredito, não. Ela chiquei com a esquerda. Elas estão jogando fácil. Elas estão jogando fácil. Fácil. Apesar de... E lá vem mais uma vez o Minas. Agora é outro... Ah, agora saiu bem. Mas a bola ainda é com perigo! Gol! É do Minas e SESP! Walter! E foi um bonito gol da Suzana! Olha lá, bola na área do Minas. A goleira do Minas ainda não trabalhou no jogo. Se ela pegou na bola foi poucas vezes. Agora sim, ela fez uma bonita defesa. Mas a bola já está ali. Não, ninguém chega para ela tocar. Ela encara a marcação sozinha. Resolveu bater. A bola vai sobrar na área. Saiu a Gabi. Olha o gol! 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 É do Minas e SESP! Segundo tempo de Minas e SESP versus Ponte Preta, Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Iniciou agora o segundo tempo. E... É, bateu. Golaço! Gol! Gol! Que golaço, Walter! O Walter até olhou para mim aqui do lado e falou como se não acreditasse no golaço que a gente viu aqui agora. O Minas marcou um golaço quando ninguém esperava. A bola sobrou ali na frente da grande área. A zagueira, a jogadora do time da Ponte. E aí? Acabou, Walter. Acabou. Acabou. Nada mais, nada menos do que 7 a 0. O Minas e SESP em cima da Ponte Preta.